Em 1990, foi lançado o Projeto Genoma Humano, que tinha uma missão nem um pouco modesta, sequenciar o código genético de nossa espécie. A equipe estimou um prazo de 15 anos e um orçamento de 6 bilhões de dólares para terminar, uma meta bem ousada. Aí veio a má notícia. Em 1997, no sétimo ano do projeto, o pessoal percebeu que apenas 1% da pesquisa estava concluída. Nesse ritmo, os cientistas levariam 700 anos para alcançar o 100%. O chefe da pesquisa começou a receber conselhos de seus colegas como devolva o seu dinheiro, salve sua carreira, e confesso que se estivesse lá, pensaria da mesma forma. Mas, para a surpresa de muita gente, em 2001 o projeto estava concluído. Como eles conseguiram terminar tudo antes do prazo? Alguns especialistas notaram que a quantidade sequenciada de DNA dobrava a cada ano, então 1% representava metade do caminho, o que significava que estavam dentro do prazo, pois o projeto avançava de forma exponencial e não linear. O livro Organizações Exponenciais, de Salim Ismail, mostra como o pensamento linear tem sido superado pelo pensamento exponencial, não só na ciência, mas nas empresas, principalmente. E como algumas empresas têm conseguido causar um impacto 10 vezes maior que as organizações tradicionais, acelerando o metabolismo da economia. Antigamente, quase toda a produção era baseada em bens físicos, carros, casas, máquinas, etc. Mas hoje em dia, a maior parte das nossas vidas está baseada em informação, aulas, conhecimento, serviços, etc. E o mais interessante disso é que a informação tem uma capacidade mágica de se tornar exponencial, assim como no projeto Genoma. Então, empresas baseadas em informação têm um potencial de crescimento muito maior que as empresas tradicionais. O tamanho deixou de ser documento. Na verdade, ser pequeno se tornou vantagem, porque os pequenos costumam ser mais rápidos. Essa nova geração de empresas exponenciais não depende tanto de dinheiro, nem do esforço humano para rodar. Elas se aproveitam do fato que as tecnologias estão cada vez mais baratas e avançadas, o que reduz muito os riscos e o custo de se começar algo novo. Então, vamos ao que interessa. O que uma empresa precisa para se tornar exponencial? O livro identificou padrões dessas organizações que crescem loucamente. Vamos à primeira delas. Todas possuem um PTM. O conceito é bem simples. PTM é um propósito transformador massivo. Ele indica o que a empresa pretende fazer, e não o que ela já faz. Por isso é um propósito. Tem que tratar de uma transformação, não de uma leve melhoria para ser transformador. E precisa atingir um bom número de pessoas para ser massivo. Para você ter uma ideia mais clara, observe o PTM do Google. Organizar a informação do mundo. É um propósito, é transformador e é massivo. Um PTM bem elaborado tem o poder de inspirar uma comunidade dentro e fora da organização, atraindo talentos e clientes apaixonados. Esse é o único dos padrões que foi encontrado em todas as empresas, sem exceções. Com o PTM criado, a empresa vai precisar pensar da porta para fora. Para isso, existem cinco características que podem ajudar. Quando você quer saber se uma empresa é poderosa, que pergunta faz? Eu perguntava quantos funcionários ela tem. Depois percebi que era a questão errada. Empresas exponenciais buscam exatamente o contrário. Querem aproveitar ao máximo as pessoas de fora, que recebem pelo que trabalham e não tem nenhum vínculo formal. Por exemplo, quantos motoristas o Uber contrata? Nenhum. Eles são as pessoas comuns, de fora da empresa, acionados apenas quando necessário. Isso dá à empresa o poder de estar no mundo todo sem a necessidade de uma grande equipe, que é difícil de gerenciar e custa muito caro. Isso os torna muito mais ágeis e flexíveis. O livro chama essa característica de Staff on Demand, que é Staff sob Demanda. Organizações exponenciais conquistam um exército de fãs apaixonados, que podem ser membros da equipe, fornecedores, parceiros, clientes ou público em geral. Essas milhares de mentes se tornam uma extensão da própria empresa. Pense no número de pessoas que defende com unhas e dentes a Apple. Não só quem trabalha lá, mas pessoas de fora amam, divulgam e são capazes de passar dias numa fila para serem os primeiros a comprar um novo iPhone. Mas essa multidão de apaixonados não surge do nada. É preciso conversar com eles, ouvir suas opiniões, para que eles tenham seu espaço. Essa característica se chama comunidade e multidão. Quando uma pessoa usa o Facebook, visualiza os posts dos amigos mais próximos e recebe propagandas de coisas que podem interessar apenas. Dificilmente você vai ver uma propaganda de esmalte se for homem, ou de creme de barbear se for mulher. Essa tecnologia ajuda a manter o público mais engajado. Empresas exponenciais geralmente usam algoritmos para automatizar processos e entender como a comunidade pensa. Da mesma forma que possuir um grande número de funcionários deixou de ser vantagem, possuir caminhões, escritórios e outros ativos também não faz muito sentido. Pense novamente na Apple. Os iPhones são produzidos na China. Para eles é muito melhor contratar o serviço de uma indústria do que ter uma. Só vale a pena possuir recursos que são escassos. Os demais podem perfeitamente ser alugados, contratados ou compartilhados. E quando falamos em ativos baseados em informação, o conceito de propriedade se torna ultrapassado. É muito melhor acessar do que possuir. Essa característica se chama ativos alavancados. Uma das características da porta para fora é o engajamento. Empresas de crescimento extraordinário dão um jeito de permitir que os humanos se comportem como humanos. As pessoas gostam de sorteios, concursos, cupons de desconto, dar ideias. Isso tudo deixa a comunidade mais feliz, à vontade e fiel à marca. Se juntar todos esses atributos, temos a palavra scale. Mas isso não é tudo. Precisamos pensar também da porta para dentro. Para isso, temos as cinco últimas características. A enorme quantidade de dados e processos gerados por esses fatores externos precisam ser controlados internamente. Nesse caso, as interfaces são essenciais no gerenciamento da abundância. São processos, padronizações ou metodologias. Se o Google AdWords não tivesse uma interface automatizada para receber os anúncios, precisaria de muito mais funcionários e procedimentos manuais. Isso afetaria seu crescimento. Outro tipo de automatização são os dashboards, que ajudam a reunir dados e indicadores em tempo real, acessíveis a todos na empresa. Assim, o pessoal consegue tomar decisões mais rápidas, descentralizadas e com base em números de verdade. Um negócio que não aproveita a quantidade de dados que vem de fora está perdendo uma grande oportunidade. Isso também se aplica aos indicadores que avaliam os próprios colaboradores. Outro fator importantíssimo é a experimentação. Resumindo, é saber o que os clientes querem antes mesmo de produzir. Hoje, com a ajuda do financiamento coletivo, por exemplo, é possível obter dinheiro para um projeto que nem saiu do papel ainda. E a principal vantagem nem é a grana em si, mas a chance de testar sua ideia antes de lançar, o que permite falhar rápido para corrigir rápido. Também tem a autonomia. Empresas exponenciais possuem equipes multidisciplinares, que não precisam de gerentes e com autoridade descentralizada. Nada de coordenadores, supervisores ou analistas plenos. As equipes são menores e têm mais independência. E por último, elas usam tecnologias sociais. São diversas ferramentas que ajudam todos a trabalhar de qualquer lugar e sem burocracia. E-mails, intranets, compartilhamento de arquivos, ferramentas de comunicação e gestão de tarefas. Tudo para tornar as decisões mais rápidas. Se juntarmos as características que acabamos de falar, temos a palavra Ideas. Um PTM mais Ideas, que é a porta para dentro, mais Scale, que é a porta para fora, é a fórmula para uma empresa escalável. Quando uma organização implanta a maioria desses requisitos e cresce, se torna uma plataforma. E acaba ajudando outras pessoas ou empresas a também se tornarem exponenciais e enxutas. Marcas como Waze, Uber, AirBnB, Kickstarter ou Netflix, além de serem exponenciais, ajudam pessoas e empresas a chegarem lá também. Estamos vivendo uma era incrível, onde muitas multinacionais gigantes estão entrando em extinção, como os dinossauros. Agora está muito mais fácil obter poder, mas também está cada vez mais difícil mantê-lo. Essas startups se tornaram exponenciais porque pegaram algo escasso e tornaram abundante. Só nos resta escolher entre assistir de camarote ou entrar no jogo também. Até mais! Música Tchau, tchau.